Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nessa vídeo aula a gente vai conversar um pouquinho sobre as articulações sinoviais, sobre as características das articulações sinoviais e de qual é a importância, ou seja, como a gente pode classificar essas articulações sinoviais quanto a complexidade, quanto a goniometria, ou seja, quanto a relação de movimento dessas articulações e as amplitudes de movimento que tem essas articulações, assim também quanto ao número de eixos que cada uma dessas articulações possui, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre as articulações sinoviais, características morfológicas dessas articulações sinoviais e também sobre as classificações das articulações sinoviais, que são as articulações mais móveis do nosso corpo Quando a gente pensa então em mobilidade, a gente tem que lembrar que o nosso esqueleto ele é um esqueleto todo articulado e essa função então, ou essa característica de ser um esqueleto todo articulado é justamente para permitir movimento entre os diferentes ossos do corpo esses movimentos é que vão conferir habilidade, destreza, coordenação motora quanto mais movimento eu tiver, maior é a minha capacidade então de habilidade motora fina então eu vou ter regiões do meu corpo onde eu vou ter mobilidade muito maior e eu tenho regiões do meu corpo onde eu tenho uma mobilidade muito menor e eu tenho regiões do meu corpo onde eu não tenho mobilidade e é por isso que a gente classificou primariamente essas articulações como imóveis que são aquelas regiões onde na fase adulta a gente não tem movimento lembrando aí então das suturas, do crânio por que eu não posso ter movimento? porque a função básica do crânio então é a proteção do encéfalo quando a gente falou das gonfoses então que são as articulações alveolares, dos processos alveolares tanto do maxilar quanto do osso mandibular com os dentes por que? porque eu não posso ter movimento a função é de fixação, de estruturação então eu não posso ter movimento na fase adulta mas em outra fase, durante a fase de transição aí, né para os dentes provisórios, que são chamados de dentes de leite para os dentes permanentes então a gente tinha alguma possibilidade de movimento e depois na fase adulta então não existe mais movimento a gente falou também sobre as articulações cartilaginosas que são as articulações então semimóveis que a gente encontrou tanto as sínfises onde a gente discutiu então sínfise pública onde a gente falou sobre os discos intervertebrais quanto também as sincondroses que a gente falou então das placas ou epífises de crescimento ósseo e a gente falou também em relação às sincondroses dos exemplos aí das cartilagens costais tanto das articulações costocondrais, condrosternais, condrocondrais e agora então a gente vai falar das articulações mais móveis do nosso corpo ou seja, são aquelas articulações que não tem finalidade de proteção que a finalidade é específica de movimento e essas articulações então elas vão apresentar algumas características morfológicas ou seja, que caracterizam a articulação como uma articulação sinovial então tem algumas coisas ou algumas estruturas que estão presentes em todas as articulações sinoviais e isso faz delas articulações sinoviais agora, mesmo dentro da articulação ou da classificação em articulação sinovial essas articulações sinoviais ainda podem apresentar subclassificações ou seja, eu posso classificar uma articulação sinovial de acordo com a complexidade dessa articulação eu posso classificar uma articulação sinovial de acordo então com a geometria dessa articulação ou seja, com a forma, com a morfologia dessa articulação Felipe, por que é tão importante então eu conhecer a morfologia a geometria dessa articulação? porque se eu estou pensando em movimento eu tenho que conhecer a forma isso a gente vai estudar lá na frente em biomecânica quando a gente estiver falando então de trilhos anatômicos toda articulação tem como finalidade gerar um movimento esse movimento sempre vai acontecer no trilho anatômico da articulação então dependendo da geometria da articulação ou seja, da forma da articulação essa articulação pode permitir mais movimento ou menos movimento e essa forma da articulação também vai determinar o sentido do movimento que vai acontecer nessa mesma articulação a gente vai estudar isso depois nas classificações então geométricas ou morfológicas das articulações sinoviais então a gente pode classificar quanto a complexidade a gente pode classificar morfologicamente ou geometricamente de acordo com a forma dessa articulação e a gente ainda pode classificar uma articulação de acordo com a quantidade de eixos com que essa articulação então faz movimento todos os nossos movimentos eles sempre acontecem paralelos a um plano e perpendicular ou seja, transversal a um eixo de movimento então a gente fala então que os nossos movimentos então que acontecem no plano sagital eles são chamados de movimentos de flexão e extensão e eles acontecem através do eixo laterolateral a gente fala então que os nossos movimentos de rotação eles acontecem no plano transversal através do eixo longitudinal e a gente fala também que os nossos movimentos de inclinação lateral desvio radial, desvio nar além também dos movimentos de adução e abdução eles acontecem no plano frontal ou coronal através do eixo anteroposterior que a gente vai estudar então em conceitos básicos de biomecânica então se eu conheço geometricamente se eu conheço a forma dessa articulação eu sei determinar qual é o sentido possível de movimento que acontece ou quais os possíveis sentidos de movimento então a primeira coisa que a gente vai falar agora de articulação sinovial é da característica ou seja, das estruturas que compõem então uma articulação sinovial então quando a gente pensa então em articulação sinovial essa articulação sinovial ela tem como característica ou seja, tem como regra toda articulação sinovial tem primeiro uma cápsula articular então essa cápsula articular é como se fosse uma cápsula ligamentar que envolve toda a articulação sinovial por que que isso é tão importante? porque essa articulação sinovial então ela vai ser delimitada e ela vai ser delimitada então por uma cápsula articular e essa cápsula articular então é formada então por tecido ligamentar que envolve e protege toda a articulação sinovial a partir do momento que eu tenho uma lesão e que eu tenho ruptura da cápsula articular eu tenho extravasamento de todas as estruturas internas principalmente quando a gente fala então do líquido sinovial ou sinóvia que a gente vai ver daqui a pouquinho Felipe, então toda a articulação sinovial tem que ter cápsula articular? sim, é regra toda a articulação sinovial tem cápsula articular depois toda a articulação sinovial tem entre a cápsula articular e a parte interna aonde a gente vai ter o espaço interarticular o que a gente chama de membrana sinovial que nada mais é então do que um pequeno revestimento então de cartilagem e alina aonde vai separar então a parte de cápsula articular que seria a parte mais externa da parte interna da articulação ou seja, do espaço interarticular Felipe, então você está querendo me dizer que essa articulação não tem contato direto de osso com osso? exatamente isso nas articulações sinoviais a gente não tem contato direto de osso com osso ou seja, existe um espaço entre essa articulação entre essas estruturas articulares de um osso e do outro osso e nesse espaço então interarticular a gente vai encontrar o que a gente chama de líquido sinovial ou sinovia o líquido sinovial ou sinovia é um líquido produzido então pela própria membrana da cartilagem sinovial essa produção desse líquido sinovial ela é induzida então pelo movimento toda vez que a gente movimenta ou que a gente produz movimento em uma articulação a gente induz uma produção maior de líquido sinovial ou de sinovia e a função básica desse líquido sinovial então é promover o deslizamento entre as estruturas articulares então é como se fosse um lubrificante que fica localizado dentro da articulação então se eu tenho um líquido ou tenho que ter um revestimento e tenho que ter uma delimitação que vai ser feito então pela membrana sinovial e mais externamente de forma mais rígida então pela cápsula articular e lá dentro então esse líquido sinovial ele vai permitir movimentos harmônicos entre os ossos sem que haja atrito entre esses ossos então então por isso ele é muito importante a presença então do líquido sinovial também chamado de sinovia produzido pela própria membrana hialina dessa cartilagem então hialina aí da membrana articular durante então os movimentos ou seja quanto mais movimento eu faço maior é a minha produção de líquido sinovial Felipe então se eu não tiver movimento em uma articulação o que acontece com essa articulação? exemplo se eu imobilizar o meu cotovelo e deixar o meu cotovelo imobilizado por exemplo em extensão por seis meses o que acontece? se eu não tenho movimento nessa articulação a tendência é que eu não tenha produção desse líquido sinovial e a consequência disso é que você vai ressecar e se esse período ele for muito estendido e eu tiver contato de osso com osso sem a presença do líquido sinovial eu vou ter a calcificação que a gente chama de artrodese o que é artrodese então? artrodese é o processo de calcificação de uma articulação essa artrodese então ela pode ser ou seja ela pode ser induzida durante um tratamento então a pessoa tem uma hérnia de disco uma extrusão discal e ela vai precisar de retirar então esse disco intervertebral e calcificar ou seja fixar uma vértebra na outra para gerar uma estabilidade e não ter uma lesão na medula espinhal então o médico através de um processo cirúrgico ou seja através de uma intervenção cirúrgica ele promove uma artrodese uma fixação então ele coloca uma placa e parafuso fixando uma vértebra na outra quando há uma artrodese então patológica é quando eu passo muito tempo sem movimentar uma determinada articulação e essa articulação então ela acaba calcificando então por isso que a gente vê por exemplo que atualmente o tempo de imobilização de uma articulação após uma lesão ela é cada vez menor se eu tenho um entorce eu já não gero mais uma imobilização ou já não vou mais tratar com uma imobilização por exemplo com gesso ou com tala gessada por que isso? porque é difícil de eu tratar ao mesmo tempo que eu tenho um processo então de reabilitação então durante o meu processo de reabilitação eu preciso de movimento porque eu preciso manter a produção do líquido sinovial eu preciso permitir o movimento intraarticular porque a estrutura lesionada não é uma estrutura óssea é uma estrutura ligamentar no processo de entorce e se eu tenho uma fratura aí no caso da fratura então eu preciso de um período de imobilização completa para que haja calcificação aí eu vou depender então de uma imobilização mais fixa e mais rígida para impedir que a pessoa fique gerando movimento e que a gente forme uma deficiência na calcificação que a gente chama de uma pseudoartrose em vez dele calcificar e formar o calo ósseo ele forma então um tecido cartilaginoso né e que não vai dar tanta rigidez ao osso só que esse tempo de imobilização tem sido discutido e está cada vez menor por que? porque se eu passo um tempo de imobilização muito grande eu tenho depois as consequências da imobilização então a pessoa que fica durante muito tempo imobilizada quando ela tira essa imobilização normalmente ela sente dor desconforto dificuldade para o movimento mas essa dor desconforto dificuldade para o movimento elas estão muito mais relacionadas ao período extenso de imobilização do que necessariamente né a lesão ou a fratura então a fratura já consolidou por isso que agora né antigamente você via tempo de imobilização de 60 dias de 90 dias hoje em dia você vê tempo de imobilização de 15 dias 30 dias 40 45 dias e essa imobilização então ela vai ser acompanhada por exames de radiografia que quanto menos tempo de imobilização eu tiver mais rápido vai ser o meu processo de recuperação tanto para a parte articular quanto para a parte de crescimento ósseo também que precisa de receber carga para ter o que a gente chama de efeito peso elétrico e consequentemente estimular aí os osteoblastos né a tanto o processo de mineralização óssea quanto ao processo então de formação de osteócito e de calcificação desse osso voltando então a falar então da articulação e falando então já que a gente abordou bastante a função do líquido sinovial a gente vai ter também o que a gente chama de cartilagem articular o que que é a cartilagem articular cartilagem articular nada mais é do que a membrana que reveste as extremidades desse osso ou desses ossos que se articulam e que são formadas então por cartilagem e alina e que vão promover então o deslizamento nessa cartilagem e alina a gente vai ter tanto a produção do líquido sinovial estimulado como eu já falei para vocês pelo movimento da articulação quanto a gente vai ter também como a gente vai ter também a parte mais lisa do osso e que vai permitir mais deslizamento entre as extremidades ósseas e como a gente pode notar aqui a gente vai ter o espaço interarticular esse espaço interarticular ele é determinado então pela presença do líquido sinovial e nesses espaços interarticulares então a gente vai ter pequenas cavidades que são chamadas de cavidades sinoviais ou seja a cavidade sinovial é a parte então interna da membrana sinovial onde a gente não vai ter o contato ou seja a parte que vai estar em contato de osso com osso vai ser a parte então vão ser as extremidades laterais então é como se eu tivesse cavidade de um lado cavidade do outro cavidade de um lado cavidade do outro e essa região então vai ser a minha região de articulação e toda vez que a gente vai fazer um exame então uma radiografia de uma articulação a gente tem que perceber então que existe espaço entre as estruturas ósseas e esse espaço entre as estruturas ósseas é muito importante para permitir uma maior mobilidade agora então que a gente já viu quais são as principais estruturas articulares a gente vai falar um pouquinho também das classificações das articulações sinoviais Felipe mas antes de falar de classificação das articulações sinoviais as articulações sinoviais não podem ter outras estruturas também podem algumas outras estruturas também são características das articulações sinoviais mas elas não são regras principal exemplo de estruturas interarticulares ou intraarticulares quando a gente fala de articulações sinoviais são os ligamentos o que é um ligamento o ligamento ele tem a mesma estrutura morfológica de um tendão só que na verdade os ligamentos são estruturas que ligam um osso a outro osso eles são tem a mesma estrutura então morfológica de um tendão então eles não tem capacidade de contratilidade de elasticidade mas eles são altamente resistentes qual é a função dos ligamentos da estabilidade para a articulação só que os ligamentos diferentes dos músculos eles são estruturas estáticas então se eu pegar por exemplo a articulação fêmuro-tibial que é a principal articulação do joelho eu vou ter o ligamento cruzado anterior que limita o deslizamento anterior da tíbia eu vou ter o ligamento cruzado posterior que limita o deslizamento posterior da tíbia eu vou ter o ligamento colateral lateral que limita o meu varo de joelho eu vou ter o meu ligamento colateral medial que limita o meu valgo de joelho e dessa forma então com esses quatro principais ligamentos eu gero uma estabilidade nessa articulação mas é o que a gente chama de estabilidade estática por quê? porque na estabilidade dinâmica então a gente vai depender da musculatura e do trabalho da musculatura com função então de estabilização articular que a gente vai ver mais tarde depois em biomecânica então a gente pode falar que os ligamentos então eles são típicos ou são característicos de articulações sinoviais eles são também estruturas intraarticulares só que não necessariamente eles estão presentes em todas as articulações sinoviais por isso eles não estão na regra e outras estruturas são os discos ou meniscos né? o que seriam discos ou meniscos são estruturas interpostas aqui nos espaços interarticulares então que tem função então tanto de delimitar o espaço mas de impedir o impacto de um osso contra o outro protegendo então as estruturas articulares agora então a gente vai falar então das principais classificações dentro das articulações sinoviais como é que elas podem se classificar quanto a complexidade como é que elas podem ser classificadas quanto a geometria ou seja quanto a morfologia e como é que elas podem ser classificadas quanto ao número de eixos ou seja quanto as amplitudes articulares dessas articulações sinoviais quando a gente vai classificar então essas articulações sinoviais tendo em vista então que as articulações sinoviais são as principais articulações quando a gente pensa em mobilidade essas articulações sinoviais como eu já falei para vocês, elas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Elas podem ser classificadas de acordo com a complexidade da articulação, que vai ser a primeira classificação que a gente vai falar. Elas podem ser classificadas de acordo com a funcionalidade dessa articulação, ou seja, de acordo com a quantidade de amplitudes de movimento, ou seja, de sentidos de movimento que ela vai ter. E ela pode ser classificada, então, de acordo com a sua forma geométrica. Então, a primeira classificação que a gente vai falar, ou que a gente vai abordar, quando a gente pensa, então, em classificação das articulações sinoviais, vai ser a classificação quanto à complexidade. Felipe, por que a classificação quanto à complexidade da articulação? Porque, na verdade, uma articulação nada mais é do que o ponto de junção entre dois ossos, com a finalidade de permitir algum movimento. Se eu estou falando em articulação sinovial, então, eu estou pensando em movimento, beleza? Só que essas articulações sinoviais, mesmo tendo mobilidade, ou seja, mesmo o objetivo final seja permitir movimento entre esses dois ossos, elas podem ser classificadas de acordo com a sua complexidade em articulações simples, articulações compostas e articulações complexas. Felipe, o que seria, então, uma articulação simples, uma articulação composta, uma articulação complexa? Qual é a grande diferença, então, entre essas classificações quanto à complexidade? Toda vez que eu penso em uma articulação simples, eu penso, então, em uma articulação aonde as superfícies articulares, então, elas estão diretamente em contato e aonde o único contato entre essas... dessa articulação vai ser entre essas superfícies articulares de um osso com outro osso. Exemplo clássico, então, de uma articulação de complexidade simples, a articulação do quadril ou a articulação coxo-femoral. Por quê? Porque na articulação do quadril ou a articulação coxo-femoral, eu vou ter o único ponto de contato do fêmur, então, ou seja, da cabeça do fêmur, a superfície articular, então, da cabeça do fêmur, com o acetábulo. Isso faz dela, então, uma articulação simples. Por quê? Porque só tem dois pontos de contato, ou seja, só tem aquelas duas superfícies articulares. Beleza, então, isso é uma articulação simples. O que seria, então, uma articulação composta? Uma articulação composta é quando, na mesma articulação, eu tenho mais de dois pontos de articulação, ou seja, mais de dois ossos, mais de duas superfícies articulares se articulando ao mesmo tempo. O principal exemplo disso, então, é a articulação do punho. E quando a gente fala do punho, então, eu estou falando da articulação radiocarpal, ou seja, a extremidade distal do rádio e a superfície articular do rádio, lá com os ossos do carpo, não se articula com um único osso, se articula com as superfícies articulares, então, de alguns ossos da fileira proximal, então, do carpo. Então, isso a gente chama, então, de uma articulação composta. Então, o que seria uma articulação simples? Seria a articulação de um osso, ou seja, a superfície articular de um osso com a superfície articular do outro osso. Exemplo clássico disso, quadril. O que seria uma articulação composta? Se ela é composta, significa que ela é composta por mais de um osso. Ou seja, na mesma superfície articular de um osso, se articulam dois ou mais ossos. Então, o principal exemplo, o exemplo mais clássico, então, de uma articulação de complexidade composta, a articulação do punho. E quando a gente fala do punho, então, a gente pensa no rádio. Por quê? Porque a una não tem tanta função aí, né, na articulação distal. Ou seja, quando a gente fala da extremidade distal da una, ela não tem tanta função aí, quando a gente pensa em mobilidade. A função distal da una está muito mais relacionada à permissão dos movimentos do rádio em relação à una, que a gente chama de movimento de pronação e supinação. Mas ela não tem muita função no punho. Então, quando a gente pensa em punho, eu penso em radiocarpal. E quando a gente fala em radiocarpal, então, esse meu rádio, então, ele não se articula com um único osso. Ele se articula, então, com as superfícies articulares dos ossos, então, da fileira proximal do carpo. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Então, se articulando, então, com a superfície articulada do carpo. Então, isso vai ser uma articulação composta. E, além disso, eu tenho o meu terceiro tipo, né, de classificação quanto à complexidade, que são, então, chamadas de articulações complexas. Filipe, o que é uma articulação complexa? Não é uma articulação composta? Não necessariamente, tá? Articulações complexas são aquelas articulações em que eu não tenho somente o contato de uma superfície articular com a outra superfície articular. São aquelas articulações, então, que eu tenho outras estruturas articuladoras. Por exemplo, quando eu tenho algumas estruturas fibrocartilaginosas, quando eu tenho discos, quando eu tenho meniscos. Então, o grande exemplo, então, de uma articulação complexa é a articulação, então, fêmuro-tibial, que é a principal articulação do joelho. Filipe, e a fêmuro-patelar? A fêmuro-patelar, então, é outra articulação. Como a gente já viu, eu tenho um complexo articular, o meu joelho, então, é um complexo articular. Dentro desse complexo articular, eu tenho uma articulação complexa. Quem é essa articulação complexa? A fêmuro-tibial, por que que ela é complexa? Porque eu tenho os meniscos entre o fêmur e a tíbia, eu vou ter os meniscos, menisco-medial e o menisco-lateral, então, que vão estar interpostos entre as superfícies articulares do fêmur e da tíbia. Já a articulação fêmuro-patelar, que é uma articulação também do complexo articular do joelho, ela vai ser classificada como uma articulação simples. Ou seja, vai ter o contato articular da superfície articular da patela com o sulco da patela, que vai ser localizado, então, na região anterior aí do meu fêmur. Beleza? Então, essa vai ser a nossa classificação quando a gente pensa em classificação quanto à complexidade. Agora a gente vai falar um pouquinho da classificação quanto à funcionalidade. Felipe, mas como assim classificação quanto à funcionalidade ou classificação funcional das articulações sinoviais? A classificação funcional das articulações sinoviais está diretamente relacionada com a amplitude ou com as amplitudes de movimento que acontecem em uma determinada articulação. Então, as articulações, elas podem ter amplitudes de movimento diferentes. E amplitude de movimento, quando a gente estuda, então, em biomecânica, não está relacionada à quantidade de movimento, ou seja, aos graus de movimento, mas sim aos sentidos de movimento. Então, todo movimento, como a gente já conversou, ele sempre acontece paralelo a um plano e transversal a um eixo. Só que tem algumas articulações que só permitem um sentido de movimento. Essas articulações que só permitem um único sentido de movimento, que a gente diz que são articulações que permitem uma única amplitude de movimento, elas são chamadas de articulações uniaxiais ou monoaxiais. O que significa uma articulação monoaxial ou uniaxial? É aquela classificada funcionalmente como tendo apenas uma única amplitude de movimento. Ou seja, ela só faz flexão, extensão ou ela só faz rotação ou ela só faz adução e abdução e assim vai. Então, um exemplo clássico aí, então, de uma articulação uniaxial, né? Ou seja, monoaxial é a articulação atlanto-axial, ou seja, entre o atlas, que é C1, e o axis, que é C2. Nessa articulação, então, atlanto-axial, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, então, movimento do atlas em relação ao axis, só que só tem um movimento no sentido transversal através do eixo longitudinal, ou seja, só permite o movimento de rotação. Então, isso aí, então, vai ser classificado funcionalmente como uniaxial ou monoaxial. Segunda classificação, quando a gente pensa em classificação funcional, é a classificação biaxial, tá? O que significa biaxial, então? Significa que ela permite movimento em duas amplitudes, ou seja, permite movimento em dois sentidos. Então, ela pode permitir movimento em rotação e movimento em flexão e extensão. Ela pode permitir movimento em rotação e movimento em adução e abdução. Então, algumas articulações, elas são classificadas, então, como biaxiais, ou seja, que elas permitem duas amplitudes de movimento. Um exemplo, aí, então, de uma articulação biaxial, então, a gente pode falar que a articulação entre o fêmur e a tíbia, ou articulação fêmuro-tibial. Felipe, mas a articulação fêmuro-tibial não faz só flexão e extensão? Sim, os movimentos básicos da fêmuro-tibial, então, são movimentos de flexão e extensão. Só que existe um pequeno movimento de rotação interna da tíbia que está associado à flexão de joelho e um pequeno movimento de rotação externa da tíbia que está associado à extensão do joelho. Então, a partir do momento, então, que a gente vai realizando flexão de joelho, no final da flexão de joelho a tíbia roda internamente e no final da extensão do joelho a tíbia roda externamente. Então, se ela permite movimento de rotação, além dos movimentos de flexão e extensão, ela pode ser classificada, então, como uma articulação biaxial. E a terceira e última classificação funcional, ou seja, classificação quanto aos eixos das articulações sinoviais, são as articulações triaxiais, que a gente chama também de articulações tridimensionais, que normalmente, no nosso corpo, são as articulações esféricas. Felipe, o que é uma articulação triaxial, então, ou uma articulação tridimensional? Essas articulações triaxiais ou tridimensionais, que são classificadas geometricamente, quando a gente vai falar, então, de classificação geométrica daqui a pouquinho, como articulações esféricas, são aquelas articulações que permitem movimentos em todas as amplitudes de movimento. Ou seja, nas três possíveis amplitudes de movimento. Então, ele permite movimento de flexão e extensão, ou seja, permite movimento no plano sagital, permite movimento de rotação, que são os movimentos que acontecem no plano transversal, e permitem também os movimentos de adução e abdução, que são os movimentos que acontecem no plano coronal. Se ela permite todos os movimentos, ela permite também combinação desses movimentos, que é o que a gente chama também de movimentos de circundução. Quais são essas articulações, então, tridimensionais no nosso corpo? A glenumeral, que é a articulação entre a cavidade glenoide da escápula e a cabeça do úmero, ela é uma articulação tridimensional, e além de ser uma articulação tridimensional, classificada geometricamente, então, como uma articulação esférica, ela vai ser a articulação mais móvel do nosso corpo. Então, na nossa articulação glenumeral, eu tenho flexão e extensão, eu tenho rotação interna e rotação externa, eu tenho adução e abdução, além de eu ter a capacidade de fazer a circundução, quando eu penso, então, de escápula umeral. Depois, eu vou ter também a articulação do quadril, a articulação coxa-femural, que é a articulação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Só que, apesar de eu ter menor grau de movimento, ou seja, eu consigo fazer muito menos movimento no quadril do que no ombro, por quê? Porque o ombro é uma articulação decoaptada, não é isso? O peso do membro superior está sempre puxando a cabeça do úmero para fora, então, a gente fala que ela é uma articulação decoaptada ou aberta. No quadril, então, eu tenho uma articulação impactada, porque o peso do tronco, então, e do corpo está sempre jogando, então, o acetábulo contra a cabeça do fêmur. Porém, mesmo sendo uma articulação coaptada, mais fechada e menos móvel, ela permite movimento também em todas as amplitudes. Então, eu tenho flexão e extensão de quadril, que acontecem no plano sagital, eu tenho adução e abdução de quadril, que acontecem no plano frontal ou coronal, e eu tenho também os movimentos de rotação interna e rotação externa de quadril, que acontecem, então, no meu plano transversal. E com isso, a gente fecha, então, a nossa classificação funcional das articulações. E agora, eu vou mostrar para vocês quais são as principais classificações geométricas, ou seja, de acordo com a forma. E de acordo com a forma da articulação, isso já vai dar uma ideia para a gente, se a gente conhece o formato da articulação, se essa articulação, ela vai ser uma articulação monaxial ou uniaxial, biaxial ou triaxial, que é uma articulação esférica. Ou seja, se eu conheço o formato da articulação, eu tenho uma ideia do sentido do movimento que ela permite, do limite do movimento que essa articulação permite, e isso é muito importante para os nossos estudos, então, de biomecânica. Antes da gente falar, então, um pouquinho sobre a classificação geométrica das articulações, quanto à forma das articulações, é importante a gente falar sobre sensação final de movimento. Filipe, o que é sensação final de movimento? Toda articulação sinovial, então, ela permite o movimento. Só que toda articulação sinovial, ao permitir o movimento, ela tem o que a gente fala de sensação final de movimento. Ou seja, aquilo que durante uma avaliação física a gente consegue perceber é o final do movimento. E essa sensação final de movimento, ela pode ser dividida em sensação final de movimento mole, sensação final de movimento firme e sensação final de movimento dura. Filipe, o que significa isso? Mole, firme e dura? Normalmente, a sensação final de movimento mole está relacionada, então, quando o final do movimento, ele é determinado, então, por alguma massa muscular. Então, exemplo disso, flexão de joelho. Quando a gente vai fazendo flexão de joelho, quem determina, ou seja, quem delimita esse final da flexão de joelho, está muito relacionado, então, com o contato entre os músculos posteriores da coxa com os músculos posteriores da perna. Então, eu vou ter uma sensação final mole, que se eu forçar um pouquinho, eu só tenho, então, estrutura muscular. Não tem nenhum problema. Quando eu vou ter, então, uma sensação final firme? A minha sensação final firme de movimento é quando esse final do movimento, então, ele é delimitado, então, ele é limitado por ligamento. Outro exemplo disso, na própria articulação, então, femurotibial, é quando a gente fala da extensão do joelho. A extensão do joelho, ela vai ser limitada, então, pelo ligamento cruzado posterior. Então, quando o meu joelho chega em 180 graus, então, se eu forçar mais, eu vou ter uma sensação firme. Ela é diferente da sensação dura. Por quê? Porque mesmo a sensação firme, você consegue ainda ter um pouquinho de flexibilidade, ganhar um pouquinho, perceber um pouquinho que ele vai, mas ele não vai tanto como a mole, né? Que era determinado, então, por músculo, mas ele não é tão duro, por exemplo, quanto uma sensação final dura, que é determinada por osso. Então, exemplo disso, então, o meu final da amplitude articular, então, de extensão de femurotibial, ou seja, de extensão do joelho, que é determinado, então, pela extensão, então, do ligamento cruzado posterior. E o que seria, então, a minha sensação final dura? É quando no final do movimento, os dois ossos. Isso acontece, por exemplo, no cotovelo, mais especificamente, na articulação úmero-unar. Então, a incisura troclear da una, ela se encaixa na troclea do úmero. E quando você vai estendendo esse cotovelo, então, essa incisura troclear, ela vai tendo o seu encaixe completo, até que o olecrano toca lá na parte posterior, então, do úmero. E aí, você vai ter contato físico, então, de osso com osso. Felipe, e se eu forçar um pouquinho mais? Ela não vai ter movimento nenhum. Por quê? Porque eu tenho limitação óssea. E se eu forçar um pouquinho mais a extensão do cotovelo, como o cotovelo, na verdade, como o osso, ele não é uma estrutura maleável, se você força mais, o que você vai ter vai ser uma fratura, então, de olecrano da una. Isso é o que acontece, por exemplo, em algumas lutas, quando a gente vai assistir, por exemplo, que o cara dá uma chave de braço e torce completamente ou faz uma hiperextensão de cotovelo, ele tem uma fratura do olecrano. Se ele fizer uma hiperextensão de joelho, ele vai ter uma lesão de ligamento. E se ele fizer, ou seja, se ele tiver alguns movimentos, onde a sensação final de movimento seja uma sensação final mole, isso não vai gerar problema nenhum, porque é um músculo. O músculo é uma estrutura dinâmica e tem uma grande capacidade de adaptação. Agora a gente vai falar, então, do que a gente classifica, então, ou da forma da gente classificar essas articulações como classificação das articulações sinoviais quanto à sua geometria, ou seja, classificação geométrica das articulações sinoviais. Felipe, como assim classificação quanto à geometria da articulação? Na verdade, a classificação quanto à geometria da articulação, ela está diretamente relacionada à classificação quanto à forma da articulação. Poxa, mas por que é tão importante eu conhecer o formato da articulação? É só a gente pensar o seguinte, toda vez que a gente está pensando, então, em articulação, a gente está pensando em movimento. Todo movimento, ele acontece entre as superfícies articulares. Então é muito bom, ou muito importante, que a gente conheça a forma dessas superfícies articulares para entender um pouquinho como vão se dar os movimentos através dessas superfícies articulares, quais vão ser os limites de movimento dessas superfícies articulares ou dessa articulação, para entender um pouquinho a relação entre a geometria da articulação, ou seja, a classificação geométrica ou morfológica dessa articulação, em relação à classificação funcional, se ela vai ser monoaxial, biaxial ou triaxial, que é o que a gente chama, então, de articulação tridimensional. Por quê? Porque se eu conheço a forma da estrutura articular, eu tenho uma noção de quais são as possibilidades de movimento, então, que podem estar acontecendo nessa articulação. Então, a primeira articulação que eu vou estar falando para vocês, ou a primeira forma de articulação, quando a gente pensa, então, em classificação das articulações, quanto à geometria, ou seja, quanto à forma da articulação, são as articulações planas, tá? E essas articulações planas, então, eu estou demonstrando elas aqui para vocês, então, na número 4. O que seria uma articulação plana, então? É aquela articulação onde as superfícies articulares são planas, e aonde você vai ter um trilho de movimento que vai permitir deslizamento das articulações, ou seja, deslizamento entre as superfícies articulares. Mas, Felipe, aonde eu vou ter esse tipo de articulação plana, então? Quais são os exemplos clássicos das articulações planas? A gente pode ver muito claramente isso quando a gente está falando das articulações, por exemplo, das articulações apofisárias, que são as articulações facetárias. Então, todas as minhas articulações apofisárias, ou articulações facetárias, são classificadas como articulações planas. E nessas articulações apofisárias, ou articulações facetárias, o que a gente vai ter? Deslizamento entre as superfícies articulares. Só que, nas articulações apofisárias, ou facetárias, das vértebras cervicais, elas tendem a ser mais horizontalizadas. As articulações facetárias, ou apofisárias, das vértebras torácicas, são oblíquas. As articulações apofisárias, ou facetárias, das vértebras lombares, elas são, então, verticais em sentido sagital. Por que é tão importante a gente conhecer qual é o formato da articulação e qual é o sentido da articulação? Porque a gente consegue correlacionar o formato e o sentido da articulação com os movimentos que acontecem com maior predisposição em um determinado segmento. Então, por exemplo, quando eu penso, por exemplo, em movimento da cervical, eu penso que as amplitudes de movimento na cervical são muito mais para a rotação do que para a inclinação, para a flexão e extensão. Por quê? Porque as facetas articulares, elas são horizontais. Isso favorece o deslizamento nesse sentido. Já as torácicas são oblíquas, então, não favorecem nenhum sentido de movimento. E, na verdade, quando a gente pensa, então, em coluna torácica, a gente está pensando em caixa torácica, então, é uma região de proteção. Por isso, a nossa coluna torácica é menos móvel do que os outros segmentos da coluna. A gente vai ver isso depois em biomecânica da coluna vertebral. E, quando a gente pensa lá na coluna, então, lombar, a gente percebe que a coluna lombar, então, ela tem maior amplitude ou maior facilidade para os movimentos de flexão e extensão. Por que que isso acontece, então? Porque as facetas articulares na coluna lombar, então, elas são facetas articulares verticais em sentido sagital. Então, a gente pode falar, então, que as facetas ou as articulações facetárias, também chamadas de articulações apofisárias, são exemplos clássicos, então, de articulações planas, que eu coloquei para vocês aqui com o número 4. Felipe, mas só essas articulações, então, podem ser classificadas, então, como articulações planas? Não. As articulações intertarsais também, ou seja, entre os ossos do tarso, também podem ser classificadas como articulações planas. Além das articulações intercarpais, ou seja, entre os ossos do carpo, também podem ser classificadas como articulações planas. Ou seja, existe deslizamento entre esses ossos do tarso e existe deslizamento entre os ossos do carpo. Segunda classificação quanto à geometria, então. Primeira que eu falei, então, a gente falou, então, da articulação plana. Segunda classificação quanto à geometria, as articulações do tipo dobradiça, que também são chamadas de articulações do tipo gínglimo. Então, gínglimo e dobradiça, então, seriam sinônimo. O que significa isso? Que nessas articulações do tipo dobradiça ou do tipo gínglimo, elas são articulações que permitem movimento em um único sentido, ou seja, elas são uniaxiais ou monoaxiais, e elas são diretamente relacionadas com uma superfície côncava se articulando com uma superfície convexa. Então, normalmente, essas articulações do tipo dobradiça e do tipo gínglimo, ou do tipo gínglimo, elas só permitem movimento em um sentido, e esse movimento, então, é o movimento de flexão e extensão. O exemplo mais clássico, mais comum, quando a gente pensa em gínglimo ou dobradiça, então, é entre a articulação úmero e unar. Então, na articulação úmero e unar, eu vou ter lá a incisura troclear da unar se articulando com a troclea do úmero. E aí, eu vou ter como se fosse uma concavidade se articulando com uma convexidade, essa articulação bem encaixada, que só permite movimento num sentido. Felipe, mas o cotovelo não faz outros movimentos? Não. Cotovelo é um tipo de articulação, então, do tipo dobradiça ou gínglimo, que só permite flexão e extensão. Ué, mas e os movimentos de pronação e supinação? Movimentos de pronação e supinação acontecem em outra articulação, que é na rádio unar proximal. E na rádio unar proximal, a gente vai ter um outro tipo de classificação quanto à forma esférica dela, tá? Ou seja, a gente vai falar daqui a pouco, então, que são as articulações do tipo pivô ou tricoides, que estão aqui numeradas para a gente com o número 5. O que é uma articulação do tipo pivô ou tricoide? É exatamente isso que está acontecendo entre o rádio e a unar proximalmente. Então, a gente percebe que a cabeça do rádio, mais especificamente, a circunferência articular da cabeça do rádio, ela gira na incisura radial da unar, e ela só vai fazer esse movimento de rotação. Então, nessas articulações do tipo pivô ou tricoide, eu vou ter uma superfície estática e outra superfície, então, girando. Outro exemplo clássico, e talvez o exemplo mais clássico, então, das articulações do tipo pivô ou tricoide, é a articulação atlanto-axial, mas não as articulações apofisárias. A articulação do dente do axis com a superfície articulada do dente do axis, que é um acidente ósseo, então, do atlas. Então, isso faz com que o atlas tenha uma capacidade de rotar sobre o axis, e, consequentemente, essa função aí das vértebras atípicas, né, C1, que é o atlas, e C2, que é o axis, faz com que a gente tenha uma maior amplitude de rotação cervical, graças, então, a uma articulação do tipo tricoide ou pivô, que é a articulação, então, que a gente vai estar encontrando, então, entre o dente do axis e o atlas, ou entre a cabeça do rádio, né, que se encontra, então, na extremidade proximal do rádio, e a una na articulação radionar proximal. Outro tipo de articulação que a gente pode encontrar aqui, está enumerado aqui com o número 2, então, são as articulações condilares. O que significa, então, uma articulação condilar? A articulação condilar, então, são aquelas articulações onde a superfície possui um formato convexo, porém um formato convexo ovoide, e a outra possui um formato côncavo. Qual é a grande diferença, por exemplo, da condilar para a esferoide? A gente vai ver depois que a esferoide tem uma superfície toda côncava ou toda convexa, né, mas ela é bem irregular, como se fosse uma esfera. Isso faz com que ela permita movimento em todos os sentidos, e são tridimensionais. Já nas articulações do tipo condilares, que também são chamadas de articulações do tipo ovoides ou elipzoides, elas permitem duas amplitudes de movimento, mas elas têm predisposição a muito mais uma amplitude de movimento do que outra amplitude de movimento. Ou seja, elas têm uma amplitude de movimento grande, um sentido de movimento onde a amplitude é grande, e outro sentido de movimento onde tem menor amplitude de movimento. Exemplo, então, das articulações condilares, a articulação, então, radiocarpal, ou seja, a articulação entre a extremidade distal do rádio e a fileira proximal do carpo. Isso faz também com que ela seja, então, uma articulação desse tipo, do tipo condilar. Outro tipo que a gente tem aqui, que eu não coloquei para vocês, são as articulações do tipo celares, ou seja, que tem formatos de cela. Essa articulação do tipo selar, que eu não coloquei no desenho, porque eu achei mais difícil desenhar, elas têm um formato de cela, e as superfícies articulares, então, que são em formato de cela, então, elas realizam apenas movimento de rotação, apenas movimento de flexão e extensão, ou apenas movimento de adução e abdução. Então, as articulações celares, elas são uniaxiais, e essas articulações celares, então, elas podem ser encontradas, por exemplo, nas articulações carpometacarpal, principalmente quando a gente fala da carpometacarpal do primeiro dedo da mão, ou seja, do polegar, tá bom? E para fechar, então, as nossas articulações, ou a classificação das articulações sinoviais, quanto à sua geometria, ou seja, quanto à sua forma, a gente tem a articulação sinovial mais importante, que é a articulação sinovial esferóide, que também é chamada de articulação esférica. Por que ela é tão importante? Porque as articulações esféricas, elas são determinadas, então, por superfícies articulares convexas, em forma de esfera, se articulando, então, com superfícies articulares côncavas, bem definidas, tá? Isso faz, então, com que essa esfera que se articula com essa superfície côncava, ela consiga gerar movimento em todos os sentidos. Qual é a grande vantagem? Que toda articulação esferóide, ela vai ser uma articulação triaxial, ou seja, permite movimento em todas as superfícies, em todas as amplitudes articulares, flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, e mais, permite a combinação desses movimentos, que é o que a gente chama de circundução. Onde a gente encontra no nosso corpo, então, as articulações esféricas, ou classificadas também, conhecidas também como esferóides? Então, a gente vai encontrar, tanto no ombro, quanto no quadril. Só que no ombro, mais especificamente, a articulação escapulomeral, também chamada de glenomeral, é uma articulação esférica, assim como no quadril, a articulação coxofemural, que é a articulação da cabeça do fêmur, com o acetábulo, que vai ter a classificação, então, como esferóide, permitindo maior amplitude articular, ou amplitude articular em todos os... A gente fecha, então, o nosso conteúdo de artrologia. E por que é tão importante a gente conhecer essa mobilidade e essas classificações das articulações sinoviais? Porque tudo que a gente vai estudar em biomecânica do movimento, então, a gente vai depender de conhecer a forma da articulação, o tipo de movimento que essa articulação permite, o sentido de movimento que essa articulação permite, o limite final do movimento que essa articulação vai apresentar, se ele é um limite mole, se ele é um limite firme, se ele é um limite duro. Por quê? Porque as estruturas que delimitam esse movimento, elas são diferentes. Qual é a amplitude, ou seja, quantos graus de movimento essa articulação permite, né? Por quê? Porque conhecendo isso, eu conheço a mecânica funcional de cada segmento, de cada articulação, e depois, então, eu vou entender a biomecânica de forma mais complexa. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Nosso material completo vocês encontram aqui no nosso site, no felipeanatomia.com.br, onde vocês vão ter acesso tanto a essa videoaula, quanto material em texto, banco de imagem, fluxograma, tudo para facilitar os estudos de vocês. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre está disponibilizando tudo que a gente está fazendo de novo, tanto no site, quanto aqui no nosso canal, tá? E agora, uma novidade para vocês, a gente também está com um canal no Telegram, tá? E o nosso canal no Telegram é Prof. Felipe Barros, então é só entrar no Telegram, Prof. Felipe Barros, procura lá o nosso canal, e no canal a gente tem um chat também, que vai facilitar, né, as nossas conversas, tirar dúvida de vocês, sugestão de tema para gravação de aula, e tudo o que vocês precisarem. Beleza? Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, tá? E deixem o seu like, que isso é bastante importante para o crescimento do nosso canal. Beleza? Um abraço para vocês, espero vocês na próxima aula. Tchau.